Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender a fazer essa florzinha de papel crepom. É super fácil, não tem segredo e o custo é bem baixo também, né? Porque o crepom, ele é um papel bem em conta. Bem, vamos começar o passo a passo, então. Eu vou usar uma faixa de papel crepom que tem 10 cm aqui, olha, na largura. E 2 metros no comprimento. Vamos abrir todo esse crepom. Vamos dobrar várias vezes. Bem, antes de começar os cortes, eu vou falar os materiais que serão necessários. Uma cola, pode ser uma cola de artesanato ou uma cola branca de papelaria, um palito para colocar a flor e uma fita crepe para a gente fazer o acabamento, parte do cálice floral. Bom, então, pressionei um pouquinho aqui para ficar mais fácil de cortar. Se você acha que é muito papel para cortar, pode abrir e cortar assim. Eu também acho que é melhor. E vou começar o corte por aqui, olha, aqui dentro. Vou deixar aqui em torno de dois dedos ou dois centímetros. Os cortes serão bem fininhos, descendo até essa medida que eu falei. Vamos cortar. As vezes tem que parar, dar uma ajeitada, né? E aos poucos você vai finalizando essa parte. As tirinhas têm em torno de meio centímetro, tá bom? Não fiz muito fina, nem muito larga. Acho que meio centímetro, mais ou menos, está ótimo. Quando chega aqui no finalzinho, as folhas estão bem irregulares, né? Então, a gente vai finalizar por partes. Vou deixar aquela parte ali para depois, olha. Vou fazer essa parte primeiro. Ficar bem bonitinho, né? Não ficar muito desorganizado. E aqui também, então... Essa parte aqui, olha, pode até descartar. Tira, né? Agora, essa parte aqui não, porque ela tem a dobra. Então, é só finalizar os cortes aqui. Pronto. Nem precisa abrir todo o frepon. Pode deixar desse jeito mesmo que ele está. E a gente vai enrolar a flor dessa forma. Não fica muito demorado, né? Muito papel também, para dar a volta. E você vai escolher o seu palitinho. Tem o lado de ponta e esse lado. Eu vou fazer desse lado. Deixa a ponta se você quiser espetar em algum lugar. Vamos passar um pouquinho de cola aqui nessa parte. Se você quer fazer uma decoração junina, uma decoração para alguma festa de aniversário, é uma florzinha que fica pronta rápida e fica bem bonita. Coloca o seu palitinho aqui. Deixa secar um pouquinho, né? Antes de começar a enrolar. Senão, ele vai ficar correndo. E aí, a gente vai enrolar, mas vai ter que ficar ajudando o papel, tá? Porque chega uma hora que ele começa a ficar irregular, né? E aí, então, precisa ter um pouquinho de cuidado. Por enquanto, eu estou enrolando aqui com as duas mãos. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. Vou descer um pouquinho só no palito para fixar bem, tá? Tem que ajeitar, né? Para não ficar muito amassado. E aí, pode descer agora um pouquinho, né? Fica bonito aqui, porque ele vai ficar um pouquinho mais para baixo. Dá uma ajeitadinha. Se você não quiser muito papel, então, você pode tirar um pouco, né? Descartar. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, né? Para a gente finalizar e depois fazer a parte da fita crepe. Olha como ficou aqui, né? Está bem bonitinho, bem cheio. Bom, então, agora a gente vai passar... Vamos colocar aqui um pouquinho mais no alto. Prendendo bem. Pode apertar bem, viu? E aí, você vai rodar e descer um pouquinho. Os que ficarem colados aqui, a gente pode descartar depois. E aqui, você amassa bem para ficar bem certinho. Deixa eu descartar aqui, que o papel amassou. A gente pode passar mais um aqui para dar um acabamento melhor. Se você quiser descer até o final, o palitinho, passa isso. Se não, você para por aqui. Bom, agora vamos cuidar da flor, né? Vamos abrir ela devagarzinho. Com delicadeza, né? Agora eu vou mostrar para vocês, de frente, como que ela ficou. Olha só. Fica bem bonita, né? E vou mostrar de uma forma melhor também para vocês. Olha só como ficou. Na composição com outras flores, fica bem bonito, tá? Então, vale a pena fazer. Fiz a amarela também, né? Que eu mostrei no comecinho. Então, é isso. Olha, quando você junta as duas ou outras cores, fica bem bonito, né? Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.